o que foi frost tem um monstro aqui correndo atrás da gente e é o jeff the killer cadê o jeff the killer ali olha gabriel mas que ai caraca chefe gabriel e frost vem aqui agora ai meu deus a gente precisa fugir corre vocês não vão escapar nunca ai não cuidado tem um monstro atrás de vocês vamos colocar aqui em baixo essa não ele tava indo atrás da gente agora continua correndo tem isso a faca toma essa jeff tá vendo só frost A faca da sua, a faca que a sua mãe porta, chegou pra você, destruiu o Jack, e ele morreu. Agora vamos sair daqui dessa escuridão. Eu sou em você, no seu jeito de falar, sua maneira de ser e perguntar o que é muito natural, como é natural, em você acontecer, um desejo de ver a cor da estrada e desaparecer. Vou seguir os passos e tentar saber, onde, em que cidade se escondeu você? Oh, oh, oh Corte o coração, deixou E pergunta sempre onde andará você Em meu coração Fazão Não esqueço você Kevin Gameplay A série acabou